Mais um acidente foi registrado aqui na cidade de Bacabeira, entre a cidade e o interior chamado Peris de Baixo, próximo ao bairro Alto Satuba, na BR-135, envolvendo uma carreta com seus dois compartimentos carregados de adubos. Nas imagens é possível observar, na BR-135, na cidade de Bacabeira, o estado que ficou o canteiro, no qual essa carreta, sem controle, entrou invadindo as margens da BR. Atravessando todo o canteiro, por sorte, ela não colidiu com o poste, que estava ali mais à frente. Após o acidente, o condutor do veículo, segundo informações, acionou os seus amigos para vir lhe ajudar no descarregamento. Podemos observar que uma máquina pesada está auxiliando no descarregamento dessa carga de adubos que iria de São Luís para a cidade de Balsas, no interior do Maranhão. Todo esse trabalho está sendo aqui realizado por ele e por seus amigos. O mesmo, devido ao trabalho de estar auxiliando no descarregamento, não pôde falar com a gente. Mas, rapidamente, ele falou que, por sorte, nada aconteceu com ele, mesmo com o susto e a gravidade do que aconteceu tudo aqui, por sorte, ele está ileso, totalmente sem nenhum tipo de ferimento.